O vídeo, que segundo amigos das vítimas, foi feito dentro de um carro que estava logo atrás, mostram que os veículos estavam em alta velocidade. Repare que o motorista acelera a mais de 150 km por hora. Chega a quase 170, quando o acidente acontece. As imagens das câmeras de segurança da rodovia registram primeiro o carro a mais de 200 km por hora. Logo em seguida, faíscas provocadas pelo capotamento do carro que estava logo atrás. Fotos mostram que o veículo ficou totalmente destruído. O carro era este Audi A4, de Guilherme Santos Bessa, de 28 anos, que também era o motorista. Ele e outros dois passageiros morreram na hora. Rafael Godói Lourenço, de 23 anos, e Eduardo Mendes Borges, de 31 anos. Os três foram velados e sepultados em cemitérios da capital, sob forte comoção de parentes e amigos. Havia ainda um quarto ocupante, Edmar Machado, que foi resgatado com vida e levado para o Hospital de Urgência de Goiânia. Para a polícia, ele disse que estava no banco da frente e que Guilherme teria perdido o controle na rodovia. O Audi, ele seguia o Jetta. O Audi desenvolvia mais ou menos uma velocidade de 160 km por hora e o Jetta 200 km por hora. Quando ocorreu o acidente do veículo Audi, derivar para a direita, perder o controle da direção, subir no barranco, voar um determinado trecho e depois chocar-se na faixa de concreto do viaduto. Edmar disse ainda que Guilherme trabalhava como mecânico especializado em aumentar a potência de veículos. Antes do acidente, ele teria terminado de fazer o serviço no Jetta, que também aparece nas imagens, em alta velocidade. Guilherme, então, teria chamado o dono do carro para fazer um teste aqui na GO 020. Guilherme se apresentava como dono da oficina nas redes sociais. Ele ainda gostava de mostrar o resultado das modificações. Nesta, ele diz que o carro ficou rápido como um foguete. Lázaro é instrutor de trânsito no SESC Senat. Ele explica que modificações de motor não são recomendadas em hipótese alguma. O motor, quando se é feito, ele é para desenvolver uma velocidade pela estrutura do veículo. Quando faz a modificação do motor, ele quer aumentar a potência do veículo, ele pode estar perdendo essa habilidade, pode estar perdendo o controle da máquina. Ele destaca que algumas modificações são feitas em carros de competição, mas em condições bem diferentes. Desde que seja algo legal e que vai usar essa adaptação em um local realmente permitido. Agora, na via pública, coloca realmente a vida das pessoas em risco. Já Ilson é mecânico de carros de competição. Ele conta que um carro tunado pode ficar até 10 vezes mais potente. Em Goiânia, como o autódromo não está liberado para disputa de arrancadas, muitos procuram as ruas. Esse tipo de projeto aqui não pode utilizar nenhuma, porque assim, é um projeto perigoso. É um carro que atinge de 0 a 100 muito rápido. O carro desse faz de 0 a 100 em 2,8 segundos. O Audi, que se envolveu no acidente, tinha 4 multas por excesso de velocidade. A polícia civil já sabe que pelo menos 20 carros se reuniram no posto em Goiânia antes da disputa que terminou em tragédia. A delegada espera identificar os envolvidos. Nós vamos prosseguir com as investigações. Estamos colhendo imagens de câmeras de segurança. Também vamos arrolar testemunhas que eles estavam praticando racha. Vamos ouvi-las. E ao final da investigação, vamos concluí-la e remeter ao Poder Judiciário. E ao final da investigação, vamos procurar o Poder Judiciário.